Tá. Onde eu tô? Tá no túnel, né? Aparentemente eu tô agachado permanentemente. Bom, como eu sou destro, eu vou pro lado direito. Essa é a minha lógica, tá? Então eu não tentei entender. Tá. Isso dá no corredor. Provavelmente vai ter um monstro. E aqui, que é o lado errado. Aí, ó, sabia, mano. Destros são foda. Eu achei que ia ser, tipo, alguma estratégia assim, ia ter um monstro aqui, daí você tem que entrar por um lado, sair pelo outro. Alguma coisa assim. Um monstro. E... E... Droga. E... Caramba, pedra maldita. Salmôndega gigante. Não gosto disso. Tem dois lados que eu não conheço. Eu já não gosto disso em jogos normais de terror, muito menos. Agora eu não consigo ver nada. Vamos lá. Tá. Nossa, é... Realmente é igualzinho o outro lado, né? Tô ouvindo umas batidas. Provavelmente alguma coisa vai desmoronar daqui a pouco. Um buraco aqui. O que que é? Área... Células... 3. Vamos ver o que tem lá embaixo, então, antes da gente ir para o Área Células 3. Ainda bem que o jogo já... Agacha, agacha. Não vem pra cá. 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 Se você não vier pra cá, tá tudo bem. Tudo bem. Ele não vai vir pra cá. Né? Né? Cara, eu odeio essas prisões. Eu odeio esse nível. Hum... Acho que já estamos... Tranquilos. Talvez... Talvez sim. Mas talvez não. Caramba, tem muito mais corredor do que eu gostaria que tivesse. O Daniel acabou de falar, ajude ela, ajude... Acha algum jeito. Hum... Será que é aqui a... O outro lado? Talvez seja, né? Eu não consigo abrir. Caramba, você tem uma marreta. Claro que você consegue. Como não? Você tem uma marreta. Como não consegue abrir? Hum... Culina. Tá, o que é uma culina? Não sei se eu quero saber. Hum... Não. Nossa. É no meio tempo entre a minha luz desligar e a visão meio que no escuro assim aparecer. Fica tudo tão escuro. Nossa, nesse meio tempo. Hum... Hum... Tem uma porta aqui. Não sei se eu... Gosto disso. Essa porta tá muito... Muito linda aqui. Ah! Uma porta. Essa sala é bem grande, hein? Fechou logo isso. Antes da gente ver essa carta que tá ali na mesa, vamos ver o que que tem por aqui. Nossa, tem uma poção aqui. Eu tenho medo de tocar nisso. Uh! Laudana. Então vamos complementar a poção. O gargalo é muito estreito para que eu faça que seja preenchido sem transbordar o ácido. Mais um recipiente de... Não, eu não... Ai! É algum tipo de ácido? É, não! Não me diga! Não me diga! Hum... Hum... Ah... Vamos lá, vai! Só que... Eu não gosto disso, mano. Se aparecer algum monstro aqui, eu vou esconder aonde? Acho que aqui. Ou aqui, junto com os porquinhos. Porquinhos. Vocês me protegeriam? Porquinhos. Acho que... Eita! Briga de porquinho! Pum! Yes! Pum! Yay! Pum! Yes! Nossa, esse porquinho tá bem mais inteiro do que esse outro, né? Coitado. Mas o porquinho de lá ganhou a briga. Vamos ver mais algum item aqui. Hum... Aparentemente não. Uh! Olha o olho! Hum... Aqui, aqui... Então tá. Aqui tem um ácido. Esse jogo adora ácidos, né? Ah... Então vamos lá. 2 de agosto, 1839. Mas quando eu clico meus olhos, eu vejo os homens que deram vítima em Londres. É isso aí, Daniel. Que bom que você sabe. Ahn... Será que eu tenho que fazer alguma coisa desse tipo? Tipo jogar... Fazer... O ácido ficar super forte e não sei o que? Nossa, que vesgo. Ahn... 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 Vamos jogar esse porco inteiro... Hahahaha... Vamos lá. Ahn... 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 Nossa, ele desintegrou. Caramba, esse ácido é da hora. Hum... Ahn... Ahn... Então tá. Eu tenho um recipiente, não tem? Ahn... Não tenho mais? Então, peraí, o que ele falou pra mim? Tem um barril cheio de ácido na cozinha Ah, isso aqui é a cozinha? Tá Mas eu preciso de um recipiente É isso aí? Beleza, acho que não tem Acho que não tem mais nada pra mim aqui, né? Estou só aproveitando meus últimos momentos de paz e tranquilidade Cara, isso é muito mais divertido do que deveria Mano, por que eles insistem em me dar a opção de tocar o fogo? Eu não entendo Será que eu consigo? Ah, não! Não, não consigo Eu achei que eu conseguia pegar essa panela Maldição Então, beleza Vamos sair daqui de mansinho Tá Vamos deixar a porta aberta Qualquer coisa, né? Então, vamos lá Então, só tem mais um lugar pra gente ir Que é lá em cima Ah, beleza Ah, não Tem esse corredor aqui A gente já veio aqui? Não, né? Ah, tá Aqui E aqui é essa porta A porta que eu não consigo abrir, né? Beleza Hum Colina É, cozinha Eu sabia Então, tá Provavelmente, seja lá o que tiver Que pegar Vai ser Aqui Então, tá Daí tem essa abertura E é pra cá Que a gente tem que ir Ah O que foi isso? Algum monstro? Aparentemente, não Tá Cozinha pra cá Eu sei O que que é ali? E Armazém Tá Mais um armazém Eu não gosto de armazém Tá falando de mim? Eu não gosto disso Porque quando eu entro nesse corredor Ele começa a falar coisas pra mim Bom, até agora No jogo Ou ele fazia uns flashbacks aparecer Ou era mediante a cartas Ele nunca tinha Escrito Nada Na minha tela Quando Sem acontecer nada O que me faz sentir Que esse momento É alguma coisa Alguma coisa importante Caramba Caramba, mano Esse lugar é muito grande Que saco Eu acho que você deve ter mais umas duas salinhas Alguma coisa assim Caramba, mano Entrada do reservatório de água Está fortificado com um cadeado de metal Mas ele parece estar zoado Esse cadeado O portão que leva para fora dessa área está trancado com um cadeado desgastado O cadeado não vai quebrar Ele precisa ser enfraquecido antes Então é pra isso que É pra isso que eu preciso do ácido Provavelmente Ai meu olho Nossa, esse doi muito Eu não estou entendendo Essa pessoa que estava falando Era a menininha que fugiu Ou era a mãe da menininha que fugiu E por que que o Alexander estava O Alexander O Daniel Estava atrás dela E aparentemente Ela conseguiu sair do castelo É isso? Quem é Gabriel? Tem uma porta aqui Não, eu não consigo Não consigo Ai Agora a gente fica aqui Torce pra que ele não venha aqui Torce pra que ele não venha aqui Torce muito mesmo Pra que ele não venha aqui Mas tipo Torce muito Mas muito mesmo Pra que ele não venha aqui Ai 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 Senhor Medin Por favor Não venha aqui Aparentemente eu estava em cima de alguma coisa Pior que eu não consigo ver nada lá Não consigo ver nada Não consigo ver absolutamente nada Absolutamente nada Aparentemente ele foi embora Mas eu ainda não consigo abrir essa porcaria Mas eu ainda não consigo abrir essa porcaria Mano É inacreditável O que que você não consegue fazer com uma marreta dessa Portão está bloqueado E o cadeado está em excelente estado Talvez seja aqui Tem tanto portão Talvez seja aqui Que dê pra outra área E agora começa a me perguntar O que que tinha na outra área A gente precisa voltar pra lá Qual é o nosso objetivo mesmo? Então beleza Tem um lugar à direita Que a gente não foi Tá Aqui é Entrada do reservatório Ah não Aqui a gente já veio Onde está o caminho Que a gente ainda não foi Acho que era pra cá Então beleza Vamos pra cá Acho que pra cá a gente não foi O lugar é esse Tem uma porta aberta ali Que eu não lembro de ter Abrir duelo Vamos ver o que tem aqui Mais corredores Eu adoro corredores Muito bom Então vamos nessa Péssima hora Não faz isso Daniel 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 Não uma boa hora Pra você cair no chão Daniel Daniel Ai Mano Mano Eu tenho certeza que isso vai acontecer Quando Quando a gente estiver correndo de um monstro Ele vai cair O que está acontecendo? Caramba Que bichinha esse Daniel Ai um monstro Tem mais uma mensagem aqui Tem mais alguma coisa aqui Não Vamos ver a mensagem Zanadu Alexandre O baron É um Pecúlria Mas gracioso Ele parece bem Desenvolvido em Muitas questões E não é Tanto Excentrico Como eu assumi Minha sala é Exquisita E eu acredito Que nenhum hotel Para quilômetros Podia mesmo esperá-lo Podia Enquanto o sol Aparece Na Brennenberg Seu Varnicão Sua Varnicão Se torna Para Uma Dura Dura Alexander Estranhos Servantes Não Nunca Deixem Eles São Um Deixem E Seu Poder Poder Deixem Deixem Alexander Parece Parabéns 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 Como ele Diz Parece que Estou Cheguei aqui apenas no tempo. Eu nem sei onde está. Eu nem sei. Eu nem sei onde está. Eu nem quero saber. Só cai fora da minha vida. Que burra, ele quebrou a porta errada. Eu não sei. 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 um fósforo e o e aí o cara tá brincando que ele me fez passar por isso para pegar um fósforo de um óleo é impossível a nossa que jogo cuzão eu odeio criador desse jogo e a mãe dele também a área 4 da prisão e a mãe já já tô completamente perdido não nesse lugar e já tô completamente perdido e aí o excelente estado e aqui é dando a volta eu sei aqui aqui é onde a gente se encontra daquele monstro que apareceu no corredor tá é que a cozinha de novo não né não ela tá semi aberta essa porta fecha fecha que é melhor e aí eita que coisa gigante é essa e bom vamos vasculhar melhor né a gente não tem pressa de pegar isso imagina não tem pressa nenhuma de pegar isso e é e aí e aí e não é nem nem não tem aqui em então tudo bem Tudo bem? Alguma reclamação, jogo? Alguma reclamação? Alguma coisa? Não? Não tá. Então tá, eu peguei uma vasilha de vidro, tá? Pra você não se incomoda. Mas eu não gosto disso. Eu peguei um item importante e nada aconteceu. Não pode ser bom. Quer dizer, é bom demais pra ser verdade, sabe? Fecha, fecha. Era óbvio isso, né? Querendo que você erga pra mim ficar mais protegido. Eu duvido que ele consiga me ver aqui. Sabe, era tão óbvio que isso ia acontecer, cara. Você pegou um item super importante. Ah, tá bom. Tá bom, pode ir. Mas é um item super importante. Não, tudo bem, tudo bem. Pode continuar. Mas tem certeza, jogo? É um item, tipo, muito importante mesmo. Tudo bem. Pode ir. A porta tá ali. Tô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não, eu tô... Eu tô meio preso. Meu negócio. Eu realmente espero que esse monstro tenha caído fora. Aparentemente sim Cara, nessas horas que você ouve um barulho E você corre pra uma sala Você só torce pra que o monstro não esteja exatamente na sala Então tá A gente tem que voltar lá pra onde tem o negócio de ácido Vamos ficar aqui A salva Cara, só que a gente já passou por tanto lugar Que eu já nem lembro mais onde fica a cozinha Aparentemente é pra cá É o que fala aqui É ótimo, né? Eu vou seguir exatamente as indicações do jogo O que pode dar errado nisso, né? Eu realmente não sei onde eu tô Estou num beco sem saída Ah, tá Já me localizei Beleza Então a gente tá perto da cozinha Cozinha aquilo lá em cima, né? Vamos ver pra cá Nada aqui Aparentemente não Aparentemente tudo bem Ai, ai, ai Fecha essa porta Uh Beleza Sai daqui Presuntinho Descensa Ele nunca vai me ver aqui Ah, ele tá quebrando a porta Ele tá quebrando a porta Ai Eu sou um presunto Tudo bem Eu sou um presunto 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 Cara, se ele me encontrar aí mesmo que eu vou ser um presunto Calma 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 Eu sou um presunto Será que ele já foi embora? Calma, presunto Sem movimentos bruscos, por favor Não Eu disse sem movimentos bruscos Será que ele já foi? Aparentemente sim Droga Ah Eu não tenho mais um presunto para me proteger Por favor, vá embora Agora o que eu ia comentar Vocês veem como é o jogo Você vem aqui da primeira vez, está tudo tranquilo Uma sala super iluminada Tudo uma beleza Você consegue até ficar brincando com os porquinhos E com o desintegrador de material Mais conhecido como ácido Daí da segunda vez que você vem aqui Você acha que vai ter tranquilidade? Primeiro, quebrou a porta Segundo, aparentemente ainda tem alguma coisa ali Que saco Que saco Agora onde que a gente vai usar essa porcaria de siásano? Ah Eu não sei Tem tantas portas, cara Que eu não Que eu não consigo Que eu não consegui abrir E eu realmente não sei Esse pão está fazendo aqui Isso é muito divertido Tem algum monstro aqui? Tem algum monstro aqui? Tem algum monstro aqui? Que droga Eu realmente não sei para onde que eu tenho que ir O portão que leva para fora dessa área Está trancado com um cadeado desgastado Onde fica esse portão? Aparentemente é o único que eu consigo abrir, né? Quem é você para me questionar? Eita É aqui? Excelente estado Eu não consigo abrir Então tá Eu tenho que achar o cadeado desgastado Só que eu não lembro onde está Hum 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 Aparentemente nada. Ah, era o reservatório de água, né? Ah, é. Ah, não lembro agora pra qual lado que era isso. Pelo que eu lembro, acho que era aqui. Não, não era aqui. Eu acho que é aqui. Não é aqui. Eu não gosto disso. Não tem nenhum lugar pra mim esconder. Deixa eu ver do lado de lá. Aonde? Aonde? Ele tá vindo? Vixe, ele tá vindo. Ah! 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 Até o próximo vídeo. Ai, não. O Wendor me passou do meu lado. Ai, eu tenho que... Erguei isso logo. Atch... Não, o Maldito. Nossa! Como que isso aconteceu, cara? Nossa, vocês viram o pulo que eu dei?